Fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enche de dar maré Samba crioula que veio da Bahia Pega a criança e joga na bacia A bacia é de ouro, mariada com sabão Depois de areada, enxugada com roupão O roupão é de seda, camisinha de filó Toquinha de veludo Para quem fica vovó E aí